E aí e mais ba que tal de galera ainda estamos hoje Criciúma na Yamaha vai se pega ai viemos buscar a nossa moto novo do canal qual será qual será e ali está ela a nossa Tracer GT eu vou entrar e liberar a moto depois eu faço continuo o vídeo aí já voltamos a que alegria é isso aí galera saindo aqui da da concessionária com a nossa 3 nossa embriagem tá lá no alto meu deus e saindo da concessionária com a nossa 3 CGT 0KM Deus o livro isso aqui é um sonho cara vamos entrar aqui no posto abastecer deixa eu ver onde é aqui que nem eu sei e me acostumar com os comandos aqui também que eu não sei qual é qual vamos ir devagar é proibido retornar aqui ué vou ter que voltar e é isso aí meu deus negócio é muito diferente da da 09 mas eu vou ter que entrar esqueci de regular os espelhos não tem que entrar aqui para abastecer e a cara é greia moto nova deus livre mas não gostei que não tava com zero no painel ele tava com 1.2 vou só devolver o painel dessa moto aqui é muito lindo meu deus e é muito mais bonito que da 09 naked tem que regular essa embriagem que tá louca e tá lá no céu fechar meu capacete tá um vendaval aqui meu deus do céu na valda onde e ai vão me perder em greciúma é isso aí galera deus livre que alegria cara nem sabe o que falar é tanta alegria né meu tá louco é tão ferrado para conseguir as coisas aqui nesse país né meu o cara conquista tem que tem que ficar alegre mesmo né tá louco e isso aqui é um sonho de moto tá louco o que quer passar no vermelho aqui ai fodeu eu vou entrar no posto aqui E ai 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 E aí minha mulher ficou presa na sinaleira nem fica passei no vermelho dane-se eu tô empolgado não me xinguem e vamos nossa primeira abastecida que a 3 cgt ai que emoção quanto que tá a gasolina ai 549 e então tá galera vamos abastecer aqui nossa moto deixa eu desligar ela aqui e aqui já sei o primeiro ponto contra tirar a chave do guidão e tirar a chave do contato quer dizer ai meu cara deu meu vendedor deu um nó aqui na chave aqui e ele esqueceu que eu vou abastecer ai meu jesus e agora tirar esse aqui daqui cara e aqui já sai não aqui já dá ai 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 galera isso aí vamos abastecer e já voltamos é isso aí galera estamos voltando um vendaval na estrada que tá louco e tem que botar um extensor nessa bolha mesmo aqui bota pega muito vento no capacete ah mas é isso ai ai ó piloto automático 118 por hora andando de boa tem que ter um caminhão para fechar nós na estrada normal as primeiras impressões com a 3 cgt cara que eu já fiz o test ride nela né ah mas de novo estamos vindo aqui em Criciúma comprar moto porque no grande sul ninguém conseguiu fazer o preço que eu queria ai falei com meu vendedor que eu peguei a a mt09 no passado o cara fez o preço que eu queria na tampa então vim aqui buscar de novo e agora estamos de 3 cgt e que nave vamos ligar o piloto de novo aqui vamos dar um 7 ae piloto ligado estou com a mulher atrás ai no carro ah isso ai agora vamos voltar para o Rio Grande do Sul de 3 cgt e consegui pegar azul que era a coisa que eu queria e depois de ter tomado um cambão no negócio do Mousada aí em Porto Alegre aí o cara fechou o negócio comigo de noite chamei ele dai dai que hora a gente vai pegar a moto amanhã ah não vendi para outro por dois mil a mais eu digo ah beleza então cara valeu fazer o que né cara não citei mais palavra hoje e agora vamos curtir nossas viagens de 3 cgt se vocês estão escutando barulho ai na câmera deve estar pegando né tá dando bastante barulho no capacete aqui ó a bolha não é alta o suficiente para a minha altura que eu tenho 1.78 pega muito vento dá uma chacoalhada no capacete faz ruído mas é isso ai, só detalhe depois a gente bota no defletor e ta tudo certo a posição de pilotagem da Tracer é mais confortável que a 0.9 fica numa posição um pouquinho mais sentado mas mesmo assim ela é um pouquinho o banco dela e o bidão te joga um pouquinho maquiado para frente ainda não fica bem sentadão que nem numa big trail por exemplo e vamos ver nos próximos meses se ela vai ser confortável mesmo para viajar e é isso ai galera, quem gostou deixa o like compartilha inscreva-se no canal que agora nós teremos muitos vídeos de Tracer GT e com a nossa XTZ valeu galera até o próximo vídeo falou